Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os quatro degraus do aprendizado, ou seja, quatro estágios que vão levar você a melhorar e muito a sua forma de aprender qualquer coisa na vida. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero pedir a você que você já coloque o teu gostei aí no vídeo. Se você não gostar depois do final, você tira, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Quando você põe o teu gostei, você leva o vídeo muito mais longe e ajuda o canal a crescer também, se é que você gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Todos nós precisamos aprender coisas. Eu tenho certeza que existem coisas que você tem muita vontade de aprender e talvez até hoje você não tenha aprendido porque as teias de aranha que você carrega no cérebro te impedem de fazer isso. Como assim, Ivan? Teias de aranha? Eu falo isso o tempo todo para os meus alunos, nas empresas onde eu vou, os meus alunos de mentoria, as empresas que eu atendo, os líderes com quem eu converso e as pessoas que convivem também, que fazem parte do meu convívio pessoal no dia a dia. Eu digo a elas, retire as teias de aranha do seu cérebro. Você não tem noção quantas teias de aranha foram colocadas no seu cérebro. O que são teias de aranha? São coisas que são inverdades. Por quê? Porque a sua mente mente para você o tempo todo. Grave bem isso que eu vou te dizer. A sua mente mente. Vou dar alguns exemplos apenas para que o vídeo não fique muito longo. Por exemplo, eu tinha muita vontade, a minha vida toda eu tive vontade de aprender, como eu amo música, eu tinha vontade de aprender a tocar instrumentos. Os instrumentos que eu mais amava, sempre amei. Piano, saxofone e guitarra. Só que durante muitos anos eu me privei disso porque eu dizia coisas para mim mesmo, minha mente dizia coisas como, tem gente que já nasce com talento, eu não tenho talento, é muito difícil. Essas coisas ocupavam a minha mente o tempo todo. Até que há alguns anos eu tomei uma decisão de tirar as teias de aranha do meu cérebro, quando eu descobri o quanto elas existiam, e aí eu decidi que eu ia começar a estudar. E comecei a dar esses passos que eu quero tratar agora com você. Você vai me perguntar, Ivan, você já toca bem? Ainda não, porque eu ainda me dedico muito pouco. E quanto menos você se dedica, mais devagar você progride. Mas não tem problema nenhum. Porque eu já estou mil por cento melhor do que eu estava, e estou muito feliz porque eu estou em ação. Eu estou fazendo alguma coisa no mundo de gente que não faz nada, isso significa muito pra mim, você não tem a dúvida nenhuma. Eu não olho para quanto falta, eu olho para quanto eu já andei. Quer ver outra coisa? Tem gente que tem vontade de aprender a dirigir, e tem medo. Então a pessoa morre de vontade de dirigir, mas ela tem medo. Então ela se priva daquilo, e a mente dela mente pra ela o tempo todo. Tem gente que já tirou a carteira de habilitação. Alguns, ou muitos, depois de fazer oito vezes o exame e reprovar. Nós temos que dizer isso também. Por quê? Porque o exame, se você ver o jeito que é feito aqui no Brasil, como quase tudo que é feito aqui nesse pobre país, é coisa de, às vezes, quando eu vejo, o jeito que as autoescolas fazem exames com os alunos, eu tenho vontade de alugar um campo de futebol pra eu rolar de uma trava a outra rindo, que nem um alucinado. É só o que dá pra imaginar, certo? Porque é ridículo, como muita coisa nesse país, é ridícula também. Na época que eu tirei a minha carteira de habilitação, pra você ter uma ideia, há quanto tempo isso faz, eu tirei com um Fusca, e sabe como é que era? O instrutor fez um risco com caneta no vídeo de trás do Fusca, e a regra pra eu fazer baliza era parar com o carro, olhando o risco de caneta, que ele tá alinhado com a baliza, esterça tudo pra direita, dá ré e para. Esterça tudo pra esquerda, dá ré, e depois faz a mesma coisa pra sair. Ai, que maravilha, Ivan, foi assim que você aprendeu? Foi assim, que maneira maravilhosa de aprender nesse país. Só que quando eu fui pra rua, adivinha? Não tinha baliza, e não funcionava a regra. E adivinha? Às vezes tinha aclive, às vezes tinha declive, às vezes o espaço era muito pequeno, e aí o resultado é esse que você vê aí fora. Esse monte de gente incompetente, que não sabe dirigir, morre de medo e tal. Mas, eu não estou falando isso pra criticar ninguém, veja bem, tranquilo. Eu só quero dizer aquilo que eu sempre digo, ó. Tem chavões que eu sempre repito. O medo tem medo. Quando você enfrenta, ele fica mais fraco e foge. Quando você foge dele, ele fica mais forte. Isso é óbvio. A sua mente mente pra você o tempo todo. Então, diz que você não pode. Por que eu estou falando isso? O terceiro exemplo que eu quero te dar é que tem gente que já tirou a carteira de habilitação, mas até hoje, depois de anos, ele não consegue estacionar de baliza. Então, ele vai, por exemplo, para o centro da cidade onde ele mora, ou para uma outra rua, e ele fica rodando, rodando, até achar uma vaga que caiba cinco vezes o carro dele pra ele entrar de primeira. E a pessoa sofre com isso. Porque se ela fosse assim e não sofresse, tudo bem, mas ela sofre. Então, eu quero que você saiba que tudo nessa vida é possível a gente aprender, mas do jeito certo. E deveriam ter ensinado isso pra gente na escola, mas não ensinam. E aí, a gente fica sofrendo. Agora, vamos ao núcleo desse vídeo. Como é que ele se chama? Os quatro degraus do aprendizado. E qual que é o sobrenome dele? Esse é o nome. Qual que é o sobrenome dele? São quatro estágios que permitem a você aumentar, expandir o aprendizado de qualquer coisa que você quiser. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você vai ouvir tudo isso que eu vou falar pra você e você vai fazer a escolha de mudar a sua vida a partir de agora. Porque eu acredito em você e porque você não pode desistir. Porque você não é um fracassado e porque você não é uma fracassada e porque qualquer coisa que você queira aprender você pode, porque você é filho do Deus criador de todo o universo. Daquele que sustenta os mundos na imensidão do espaço. Você é filho ou filha do criador. Daquele que colocou o orvalho no veludo da pétala de flor. Portanto, você não vai desistir. E você vai parar de ouvir o que a sua mente diz pra você. Agora, veja como é simples. Os quatro estágios do aprendizado. Eu vou pegar aqui um exemplo simples de alguém, como eu te falei agora há pouco, alguém como eu, que queria aprender a tocar um instrumento de corda. Então, o primeiro estágio do aprendizado qual é? Chama-se ignorância. Ele também tem um outro nome. Você não sabe o quanto você não sabe. E ele tem também um outro nome. Cada estágio tem três nomes. Então, o primeiro estágio, repetindo, ele se chama ignorância. O nome dele também é Você não sabe o quanto você não sabe. E o terceiro nome dele, qual que é? É inconscientemente incompetente. Aí, então, você conhece alguém, começa a conviver com alguém que é um guitarrista. E uma pessoa simples como você e que toca tranquilamente desde criança e toca todo tipo de coisa e toca sem ler partitura. E você se encanta com aquilo e começa a conversar. E você vai conversando e a pessoa te explica um pouco sobre música e põe a guitarra na tua mão e te ensina um ou dois acordes. E você vai pegando o jeito e te ensina alguns exercícios de coordenação motora. Um, dois, três, quatro. Ensina você a paletar. E aí, você começa a praticar. E, de repente, dentro de você acontece brilha uma luz. E você pensa, poxa, não é tão complicado igual eu pensava assim. E a pessoa me emprestou a guitarra e eu comecei a fazer. Eu não tenho guitarra ainda. Aí, você passou para o segundo estágio do aprendizado. Você já não é mais ignorante. Agora, você passou para o segundo estágio. O segundo estágio chama-se estar a par. Você já está a par do negócio. Ele tem um segundo nome também. O segundo nome dele é você já sabe o quanto você não sabe. E o terceiro nome dele é você agora é conscientemente incompetente. Antes, você era inconscientemente incompetente. Agora, você é conscientemente incompetente. Ok. Aí, você fica entusiasmado com isso daí. E você fala, esse negócio é bom demais. Agora, eu sei que eu consigo e eu serei um guitarrista foda. Aí, você vai e compra uma guitarrinha para você. Uma guitarra qualquer. Não precisa começar. Porque a sua mente já está tentando mentir para você que você tem que comprar uma Fender, Stratocaster, uma Gibson. E você diz, não. Eu posso ir lá e comprar uma outra de uma outra marca que seja boa. O importante é que agora eu pratique. Porque é muito melhor do que ficar parado. E aí, a sua mente diz, não, mas você não vai conseguir. Você não tem talento. E você diz, não. Fica quieta. Você mente. E eu não quero ouvir você. E eu serei. Eu serei tão bom quanto eu praticar e quanto eu me dedicar. Aí, você compra a sua guitarrinha. Entra num curso de guitarra. E você começa a fazer. Ou você contrata um professor particular. Ou você assiste aulas no YouTube. E aí, você treina durante um ano, um ano e meio, algumas horas por dia. Ah, aí você já ficou bom. Você já está tocando três ou quatro músicas. Mesmo olhando na partitura ainda. Mas você está olhando três ou quatro músicas. Está tocando três ou quatro músicas. Não tem problema. Você passou para o terceiro estágio do aprendizado. Você está no estágio do conhecimento. Ele tem um outro nome também. O nome dele é agora. Você já sabe o quanto você sabe. E ele tem um terceiro nome também que é. Agora, você é conscientemente competente. Puxa, aí então, você se aperfeiçoa no curso. Começa a tocar numa bandinha junto com alguns amigos seus. Tocar na família, festas de família. E você vai tocando, tocando. E você vai tocando. E você compra uma outra guitarra para você. E mais uma. E você se anima. E começa a cantar. E começa a tocar. E depois de quatro ou cinco anos tocando, e cada vez com mais prazer, você chegou ao último estágio do aprendizado. Você está em felicidade plena. O último estágio do aprendizado, ele se chama sabedoria. Certo? Você estava na ignorância. Aí você foi para o estar a par. Depois você foi para o conhecimento. Você dominou o conhecimento. Agora você está na sabedoria. Agora o conhecimento domina você. Esse quarto estágio, que é a sabedoria, tem um outro nome também. Que é exatamente o seguinte. Você agora já... Nem você sabe o quanto você sabe. Ó, antes, no primeiro estágio, você não sabia o quanto você não sabia. Depois você sabia o quanto você não sabia. Depois você sabia o quanto você sabia. E agora você não sabe mais o quanto você sabe. E tem também o terceiro nome. Porque todo estágio tem o terceiro nome. Agora você se tornou inconscientemente competente. Lembra? Você era inconscientemente incompetente. Incompetente. Depois você se tornou conscientemente incompetente. Depois você ficou conscientemente competente. e depois você se tornou inconscientemente competente. Nem você sabe mais do que você sabe. Agora você pega a guitarra e o que pedem para você, você sai tocando e você faz riffs e você faz solos e você está um verdadeiro David Gilmour ou um slash, ou seja, o que for que você gosta, o Santana, Carlos Santana. O importante é que agora você está feliz com aquilo e quando alguém diz assim, eu não tenho talento, você diz, não. Talento é prática, talento é eu me desenvolver. E agora que você já aprendeu a tocar guitarra, você sabe que você pode usar isso para tudo, para dirigir, para estacionar de baliza, para nadar, para fazer curso de mergulhador, para qualquer coisa que você quiser, entende? Qualquer coisa que te deixe feliz, inclusive ser um bom esposo, ser um bom pai, ser um bom profissional. Também eu preciso dizer para você o seguinte, se você ainda não assistiu a um vídeo meu aqui no canal chamado Tudo é Possível Se Você Tiver Quatro Coisas, eu sugiro que você assista. Porque aquele vídeo vai se encaixar como uma peça de quebra-cabeça nesse daqui. Porque aquelas quatro coisas é o que você usou junto com os quatro estágios do aprendizado aqui para você conseguir aprender qualquer coisa que você quiser. E agora? O que é que você vai fazer? Você tem uma escolha agora, pela frente. Você tem duas escolhas, né? Você tem uma escolha entre dois caminhos, é o que eu quero dizer. Você pode ficar junto com a grande boiada humana, que só reclamam, que não fazem nada, que plantam espinhos todos os dias e oram todos os dias para que Deus lhes dê uma colheita de melancias. Ou você pode dar o primeiro passo e fazer alguma coisa. Você está lá no primeiro estágio do aprendizado? Que bom, tem três estágios para você seguir. Você está no segundo? Então você tem mais dois apenas. Agora você pode ficar parado também, não tem importância nenhuma. Desde que você não se queixe dos resultados, tudo bem. Porque você pode escolher estar em cima ou estar embaixo. Estar na frente ou estar atrás. Você pode escolher voar ou rastejar, chorar ou rir. Se você escolher chorar, você está certo. Se você escolher rir, você também está certo. Desde que você esteja onde você escolheu estar. Eu tenho certeza absoluta da escolha que você vai fazer. E eu vou me alegrar muito com isso, especialmente se você botar nos comentários aqui para mim o que você achou desse vídeo. Você gostou? Deixa aqui o teu gostei. Não gostou? Deixa o teu não gostei. Mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus, que a pior coisa que tem no mundo é gente estática, morta, que não faz nada. Quando você põe o teu gostei, o canal vai longe, ajuda o canal. Quando você deixa o teu comentário, eu fico super feliz. Eu não prometo responder todos, mas prometo ler todos, como eu faço todos os dias. É humanamente impossível responder a todos. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E quando você me contar isso depois, ninguém vai ficar mais feliz que eu. Nem mesmo você. Acredite nisso. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem felizes nas sete áreas de suas vidas e expandirem as suas consciências e os seus aprendizados. Eu espero de coração que você faça isso. Te vejo logo no próximo vídeo e desejo a você longos dias, belas noites e que você seja muito feliz. Um exemplo de alguém, por exemplo, que quer um exemplo por exemplo é bom.